Aqui nós estamos do lado alto e aqui o outro. O professor vai sentar. Vai para o mais difícil que tem lá em cima. Tem outra aberta, né? Tem. Eu acho que depois da doça era bom fazer alguma coisa. Vamos desquear, depois a gente vê. Pode ir? Pode. Vai, vai. Vai, vai. Vamos juntos os dois. Vamos juntos o dia. Vamos juntos. Vamos atrás, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.